Olha só, a Amazônia é assim, aqui no meio da estrada, olha só o que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um filhote de jabuti, olha aí, muito pequenininho. Olha a bajarona. Puta que para. Não deu. E aí, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Vamos arrumar as ruas, aí quando arrumar as ruas é bom fazer as calçadas. Olha aí pessoal, olha aqui ó, aqui é o Mapará. E o galo está me dizendo, vem para me pegar, é que é o Mapará na brasa, aparentemente. Olha aí ó, nós estamos aqui no Pará. Olha, olha aí pessoal, esse aqui é o ventilador aqui da nossa região aqui do Parazão. Ó, isso é bruto. E olha quem está aqui em cima, o Maparázinho. E olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. A CIDADE NO BRASIL 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 não sei se vocês vão ver mas olha tem umas piabas em amarelinha da curda da areia olha que coisa show demais olha olha aí ó olha pessoal esse fruto de amarelo se chama taperebá olha e ou se o outro aqui chama cupuaçu e cá pedra gripino mãozinha da marina o que tira o caroço é assim olha quebra tira as tampas dele e puxa o miolo eita só a massa e assim vai tirar a massa do cupuaçu aqui na mata tira os pedacinhos na sacola olha aí pessoal onde a gente está olha só aí ó amazônia lugar lindo bonito aqui pegamos também um boa quantidade de taperebá olha aí e olha só onde nós estamos ó ó olha aí e olha os cachos dessa árvore e olha aí e se ama pede abacabeira pede abacaba